Basta você simplesmente ignorar uma pessoa pra ela ver correndo atrás de você. Já percebeu isso? Como isso acontece? Então eu vou te explicar exatamente o que acontece agora nesse vídeo. Se for seu caso, se liga aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui, sempre conversando com vocês. Meus amores que sempre estão aqui comigo, eu amo vocês. Vem pra cá, se inscreva. Já se inscreveu? Então escreva agora, por favor. Vem pra cá, porque aqui você sempre aprende muito. Meu Instagram também, caroldutra.oficial, eu também falo sobre relacionamentos, apareço ali, converso com vocês. É super gostoso. Bora me seguir lá também. Bom, você já percebeu que quando você começa a desprezar, não dar mais atenção pra outra pessoa, ela vem atrás de você? Já percebeu isso? É, isso é mais comum do que a gente imagina. Pois é. Carol, será que ele vai vir atrás? Porque agora eu não tô mais nem aí. Quando você realmente desencanar, sabe, de verdade, dessa pessoa, ela vem atrás. É assim. Quando você começa, né, a cuidar mais da tua vida, a cuidar mais de você, que você percebe que essa relação não era legal pra você, que essa relação não te fazia bem, e que aí você, né, realmente começa a se cuidar, a pessoa começa a se tocar de quem ela perdeu e ela vem atrás de você. Mas por que tudo isso acontece? Muitas vezes a gente tem aquela coisa, né, todos nós temos aquele, então, temos nosso ego, né, o ego faz parte de nós mesmos. Então, o que que acontece? Quando você fica muito pra baixo em alguns momentos da sua vida, seja porque você levou um fora, seja porque você levou um não de alguém, ou levou até uma crítica, recebeu uma crítica muito pesada, você fica com teu ego muito pra baixo, né, muito ali limitado, muito, digamos, a gente chama de ferida do ego. E aí, você quer buscar em alguma coisa, algo para você realmente melhorar esse ego, digamos assim, dá ali uma melhorada, se sente melhor, né, e muitas vezes você vai atrás dessa pessoa que você sabia que gostava de você, você sabia que ela tinha um sentimento por você. Então, quando você sente que uma pessoa gosta, tinha um carinho, e geralmente uma pessoa boazinha, sabe, aquela pessoa legal, boazinha, você vai atrás dela. Por quê? Porque você sabe que você vai ser bem recebido, você sabe que você ainda vai ter, talvez ainda tenha, né, talvez ainda tenha o amor dela, você sabe que essa pessoa vai te abrir as portas de alguma maneira. Então, você vai atrás dela de novo pra se sentir bem. Muitas vezes eles fazem isso quando eles tomam fora de uma outra mulher que eles foram atrás, quando eles percebem que é aquele relacionamento que eles deram tudo, tinha todas as ilusões de que pudesse dar certo e realmente não deu certo, ou por alguma outra coisa que tenha ferido esse ego dele, ele vem atrás de você. Por quê? Porque você era uma pessoa legal, você gostava dele, ou talvez ainda goste dele. Você demonstra em algumas coisas, talvez até inconsciente, que você ainda goste dele. Talvez você não perceba isso, mas demonstra através de um olhar, né, um olhar mais assim, aquela coisa, puxa, eu ainda gosto. A pessoa sente isso, gente, não tem como, né, a pessoa sabe que você ainda gosta dela. E muitas vezes ela vem atrás de você por conta disso. Mas muitas vezes não é porque, perceba, é mais pela questão do ego, de estar melhor, de estar com aquela ferida ali muito forte, e eu preciso me sentir melhor, então eu vou atrás de alguém que eu saiba, que eu tenha certeza que gosta de mim, que me ama de verdade. Então ela vai atrás de você por isso, para ela se sentir melhor. Perceba a diferença, ela não é você. Então eu preciso me sentir melhor, eu vou atrás de alguém que eu saiba, que eu tenha certeza que me ama, que gosta de mim verdadeiramente. Então ela vem atrás de você. E aí você tem que estar muito ligada nisso. Por quê? Porque Carol, poxa, sabe, eu realmente gostava dele, tinha muito amor por ele, era muito apaixonada, fazia de tudo pela relação, né, tentei muito fazer com que essa relação desse certo, mas a hora que eu percebi que não adiantava nada do que eu fizesse, porque ele já tinha muito certo na cabeça dele o que ele queria, que era não ficar mais nesse relacionamento, eu deixei embora. porque eu comecei a perceber que eu tinha um valor, né, comecei a ter aquela consciência de que, poxa, eu mereço uma pessoa legal, eu mereço uma pessoa que goste verdadeiramente de mim, que me trate bem, que valorize cada minuto que esteja comigo, que me valorize como pessoa, que me trate da maneira pela qual eu deva ser tratada. Então, eu comecei a ter essa consciência e comecei a me afastar daquilo que não tinha nada a ver comigo, daquela pessoa que não me tratava desse jeito. E aí, você muitas vezes vai perceber que, se você tiver com a sua autoestima fortalecida, se você estiver trabalhando, né, como a gente sempre fala aqui em todos os vídeos, absolutamente, de você estar se cuidando, de você estar olhando mais pra você, de você perceber aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem e se afastar, né, se afastar daquilo que não te faz bem. Ao você fazer tudo isso por você, você vai se fortalecendo, você vai conseguindo mais segurança, você vai se tornando uma pessoa mais autoconfiante e é nesse momento que você percebe que, poxa, será que ele está vindo atrás de mim? Por quê? Porque ele quer se sentir bem, ou ela, né, essa pessoa, ela quer se sentir bem, né, será que ela está vindo atrás de mim por ela, ou porque ela realmente gosta de mim? Ou porque ela quer alguma coisa comigo? Só que nesse momento, você vai perceber que quando a pessoa vem atrás de você porque ela está com aquela ferida ali, muito forte do ego, o que que acontece? A gente chama também de ferida narcísica, tá? O que que acontece? Essa pessoa, ela vem atrás de você pra se sentir melhor, mas você não sente, a gente, gente, não tem como eu explicar, mas você sente que a pessoa não é verdadeira, principalmente se você já está um tempo longe dela, não sei se você já passou por isso, se passou, me conta aqui embaixo, mas você não sente convicção nas palavras dela, principalmente nas atitudes, porque ela só vai te tratar bem para ela ter algum benefício seu, porque se você não der nenhum benefício para ela ou a tratá-la de maneira normal, como qualquer outra pessoa, ela vai ficar perda-vida, por quê? Porque ela já está com o ego ali, já ferido. Você ainda vai fazer algo que ela não gostaria que fizesse, então ela vai se afastar definitivamente de você. E é aí que você pega, aqui ó, está vendo? Veio atrás de mim, por quê? Porque queria massagear o próprio ego, né? Porque deve ter tomado algum fora aí, deve ter acontecido alguma coisa errada, veio atrás de mim para tentar me ter novamente, mas para quê? Porque ele mesmo queria algo que o fizesse bem, e não por minha causa, e não pelo relacionamento, e não porque ele ainda me ama. Quando a pessoa te ama, de verdade, você sente, geralmente ela vai estar machucada, ela vai estar com o ego ferido, talvez ela tenha, sei lá, pensei no outro relacionamento, não deu certo, vou voltar para aquela porque eu percebi que eu ainda gosto dela, que ela era realmente a pessoa ideal para a minha vida, e muitas vezes ela vem atrás de você, e isso pode dar certo. Vocês podem casar, tem uma família, isso pode sim, acontece muito isso. Por quê? Porque a pessoa se reconectou com ela mesma, ela percebeu que, poxa, não é aquilo ali, né? Quando a gente fala que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, e aí você foi lá ver, a grama era de plástico, é mais ou menos isso. Então ele percebeu, ele caiu em si, que você era a pessoa ideal para a vida dele, então ele vem atrás de você, mas ele já vem com tudo montado, ele já vem querendo te reconquistar, fazer de tudo pelo relacionamento, muita conversa, muito diálogo, muita vida aberta, sabe? Não tem nada de esconder, não, eu vou esconder isso, sabe quando você percebe que a pessoa tem muitas coisas ocultas? Pois é, não tem isso, não rola isso, rola muita sinceridade, rola muita coisa séria mesmo, porque o que a pessoa quer realmente estar com você, é diferente, você sente isso, além de tudo isso que eu te falei, você sente, você sente quando a pessoa vem atrás de você, porque ela te ama verdadeiramente, e quando ela vem atrás de você, porque ela quer se sentir bem, e daqui a pouco você já sabe que ela vai embora, né? É muito verdadeiro isso, mas isso acontece muito quando você se fortalece, quando você começa a se cuidar, que ela percebe que você já está indo para um outro patamar, que a sua vida está melhorando, que você está se amando mais, que você está percebendo as coisas, assim, com uma força maior dentro de você, sabe? Que você olha para aquilo ali e fala, poxa, às vezes você vai até lembrar de alguma situação e falar, poxa, como que eu me coloquei naquela situação, né? Pelo amor de Deus, eu jamais faria isso novamente comigo mesma. Então, você começa a se fortalecer cada vez mais, e quando você não dá mais atenção, quando você não está mais nem aí, porque você perdeu aquela, sabe? Aquele encanto pela pessoa, você não tem mais esse encanto, não é uma pessoa que me apetece mais, não, sabe? Não tem mais borboletas no estômago, e aí nesse momento que ela vem realmente atrás de você para tentar, das duas uma, se sentir melhor porque talvez não esteja bem, também pode ser porque ela te vê muito bem e ela queira, sabe? Saber o que que está acontecendo, talvez até para minar o seu bem-estar, toma muito cuidado com isso, pessoas sádicas, manipuladoras, fazem isso, para acabar com esse teu, com esse seu momento aí de auto-amor, e aí ele vem para mexer com tudo isso e depois vai embora, ou então porque ele realmente ou ela te ama verdadeiramente e você percebe através das atitudes que essa pessoa faz absolutamente tudo para te ter novamente na vida dela, então é sempre assim, tocou sua vida para frente, começou a se amar mais, fortalecendo sua auto-estima, a pessoa sempre vem atrás, não tem como, ela vem para querer ter você novamente, seja para ela suprir o próprio ego, as feridas ali, dar uma melhorada, ou porque ela realmente gosta de você, mas fica de olho sempre, tá bom? Gostou? Foi importante? Já dá um like, compartilha com as amigas que elas precisam saber disso também. Super beijo para você, uma ótima semana, Deus abençoe, até mais!